O que é o Brasil? Nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza. Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O estádio está vibrando de cores e paixões. Os times estão prontos para fazer sua parte em campo. E a torcida está fazendo a parte dela também. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Lewandowski. Mandou a bola. Haaland vai mandar para o gol. Gol. Meteu no meio da defesa. Ele fez tudo direitinho, deu um passe açucarado. Era para ter sido o gol. Passe preciso. Conseguiu tirar a bola dali. Agora Lewandowski. Ótima jogada. Manda um chute. Gol. Golaço do Corinthians. Corinthians 1 a 0. Posição legal, mesma linha não havia impedimento. O Corinthians tem o início de jogo perfeito. Já estão na frente. O Corinthians tem o início de jogo perfeito. Já estão na frente. Fez o passe. Lewandowski totalmente livre na ponta. Ele se esticou todo, mas não deu para chegar. Saiu a bola. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. E o placar está 1 a 0. E eles ligaram o contra-ataque. Lewandowski. Lewandowski. Defesa fantástica. Esse cara sabe ler a jogada. Passe para frente. Recebeu em boa posição na lateral. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Meteu ali por entre os adversários. Messi cruza. Chutou. Ficou com ele no rebote. Gol. 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 Neymar. Um golaço. Bordeira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Ele aproveitou o azar. Haaland vai mandar para o gol. 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 Mais um. Que goleada. Opa. Que beleza. Um gol atrás do outro. Outra lição de contra-golpe. De atacar o espaço. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo gol. Com 3 a 0 no placar, acho que já dá para começar a relaxar. Os caras ficaram atordoados depois dessa. Mais uma chance. Defendeu o goleiro. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? O Corinthians vai bater o primeiro escanteio da partida. Cobraram o escanteio curto demais. Neymar cruza. Faltou sorte dessa vez, hein? E lá vamos nós para mais um escanteio. É o segundo escanteio do jogo. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Cruzamento. Meteu a testa na bola. Entrou rasgando. O adversário nem teve tempo de respirar. De Bruyne. Messi. Na área. Allen. E este foi o último lance do primeiro tempo. Como diz a música, está fácil, extremamente fácil. Eles conseguiram essa vantagem de 3 a 0 em 45 minutos. E se colocaram numa posição muito confortável para a segunda etapa. Até aqui foi uma apresentação digna dos três gols marcados. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais... Bateu! Golaço! Gol! Levantovski! Levantovski! Um golaço! Gol! A vantagem só aumenta! Sem dó nem piedade! Que linda finaliza! Que linda finaliza! Levantovski! Boa defesa! Até o adversário sabia que ele tinha que fazer o gol dali. Mas fazer o quê, né? Perdeu. Mais um escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Messi bateu muito curto o escanteio. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol! Ele manda a bola para o fundo da rede. Opa! Virou massacre! Que goleada! Milton, eu só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta. E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. O ataque está simplesmente avassalador hoje. E como se esperava, eles aumentaram a pressão e nos estão deixando o adversário respirar. E parece que vão continuar assim até o final. De Bruyne! Chegou de cabeça! De novo, de novo! Outra vez na trave! Outra batida! Golaço! Golaço! Rala! Mais um golaço! Ih, rapaz! Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais! Você tem que sempre respeitar o adversário, né? É profissional. Até porque, para respeitar, tem que tornar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Pronto! Agora é hat-trick! Bateu para o gol! Defendeu o goleiro. O Corinthians ainda pode fazer a alteração se precisar, hein? Haaland! Mandou a bola por cima. A cabeçada! O assistente levantou a bandeira, hein? A metida de bola pode ser perigoso. O chute! Vai marcar! Gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. Olha o chute! É gol! Gol! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior ao outro, totalmente superado. Nem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Lá vem a batida! Gol! Ele não perdoa! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase desse time! Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente, né? Está parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas... Panta uma bomba! Beleza de defesa! Belo contra-golpe eles armaram. Dessa vez a defesa se safou. Da próxima, não sei. Pode ser que saia um cruzamento baixo. É, ele vai ter que bater com muita precisão para achar alguém, hein? Neymar cruza! Lá vai ele! De cabeça! Mandou para a rede! Gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol! Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil é os perdedores engolirem um resultado desse. Mais um gol para a conta! É o segundo! Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Neymar cruza! Roupada de bola importante! Dominou bem! Jogou no meio da... Vai tentar de cabeça! E apita o juiz, fim de jogo! Meu Deus! Foi arrasador! Sobrou talento, confiança, controle de jogo. Tentaram e rolaram em campo. E o resultado só podia ser uma vitória graúda dessa. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista. Tentaram e rolaram em campo. Tentaram e rolaram em campo. Obrigado.